Aries, tudo bem com você Aries? Como você está? Vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando sangue, animando ao universo. Você abriu bem, veio bem aí nessas terça-feira, dia 20, né? 20, 20 de fevereiro de 2024. Você abriu aqui com riqueza, prosperidade, ganhos materiais, boa sorte, fertilidade, multiplicação e sucesso, riqueza e abundância, prosperidade, excelente oportunidade de negócio. Na parte do trabalho, pode vir aí remuneração ou aumento salarial aí para você. Ótima notícia, não é essa? Não acha, Aries? Necessidade aí de movimentar-se, né? Em busca aí do seu objetivo. Se você tem aí um projeto aí, um papelzinho, um caderninho, ou ali guardadinho ali naquela gavetinha ali, bora lá tirar, tira de lá e está, né, na hora de você colocar isso em prática. Bora lá, Aries? Cria coragem pra fazer isso, hum? E veio com equilíbrio, né? Milagres, promete milagres aí pra você, né, da terça-feira. Boas energias, boas colheitas no seu caminho aí de evolução, né, da alma, né? Em expansão aí da consciência, certo, Aries? Bom, Aries, você vai estar com muita coisa aí ao mesmo tempo na sua mente, sim. Embora você vai estar aí, Aries sendo Aries, né? Aries não consegue ficar com uma coisa só na cabeça, sempre tá aí com a cabeça cheia, pensa em uma coisa, outra, né? É muita energia, né? Muito energético, né, Aries? Então, você vai estar pensando várias coisas ao mesmo tempo, mas com certeza, com certeza, com certeza, você sempre, pelo menos nessa terça-feira, você vai estar dando aí prioridade pro coração, sim, ou seja, pro mozão, mozinha. Você... Não sei se você vem adquirindo ou adquiriu aí, né, prática, outras práticas, ou já praticava, alguma coisa tipo yoga, ou meditação, só sei que você pode estar, tudo que você aprendeu, adquiriu até hoje, você pode estar ensinando, passando para outras pessoas, isso também é muito bom, e eu vejo também que você vai estar bem mais centrada, mais equilibrada, para tudo, tudo, não é só uma coisa, você vai estar bem equilibrada para tudo, pensando sempre, é lógico, em primeiro lugar, família, e veio o coraçãozinho aqui também, ou seja, família para mim, é o que vive debaixo do meu teto, que você, o restante, não deixa de ser família também, mas é parente, é parente, o mais importante sempre, é o que eu sempre falo, é a família sempre em primeiro lugar, não é, Aries, e é isso, exatamente isso, que você vai estar, e está aí fazendo, é maravilhoso, apesar de vai ter aí uma certa hora do dia, que você vai ficar um pouco meio que, acredito que vai ser um momento bem rápido que vai passar aí, alguma coisa do passado, que vai tocar um pouco o seu coração, ou você vai ficar um pouco meio que, nostálgico, né, nostálgica, pensando em uma situação, que já foi, não tem mais, é, bom, conserto, dependendo da situação, não tem conserto, não é, não é, o que você pode fazer daqui por diante, fazer diferente, não tem como a gente voltar lá no passado e consertar um erro do passado, ou alguma coisa, ai, não devia ter falado aquilo, ai, não devia ter feito aquilo, quer dizer, é isso que eu vejo você aí, pensando, sabe, é, nossa, não poderia ter feito aquilo, sabe, é, se martilizando com isso, para de se martilizar, porque já foi, já passou, por mais que você, ou, falou que não devia, fez que não devia, formou um bom momento, uma hora, né, mas já foi, hum, o mais importante, que você tenha, tenha, né, tenha aí consciência do que aconteceu, do seu erro, da sua falha, hum, e daqui por diante não erra mais, hum, seria, ah, bom você aí, pensar seriamente nisso, certo, ah, e alivie aí, a sua mente, desafogue ainda um pouco sua mente, alivie aí, é, não é bom ficar pensando, já foi mesmo, deixa pra lá, hum, e, uma pessoa jovem, bem, bem mais jovem que você, independente da idade que você tenha, pode estar aí, é, pedindo um favor para você aí, nessa terça-feira, bom, é, e a sua energia está assim, pra lidar aí com os jovens aí, nessa terça-feira, não vejo só um, um está pedindo um favor, o outro pode, não sei, com o que você trabalha, é, certo, Alice, ah, como eu diria aqui, falei antes, né, você pode estar aí, dando aula, sei lá, de yoga, de, é, vamos supor que você seja aí uma tarotista, alguém, hum, solicita o seu trabalho, mas não como ali, colocar o tarot, mas sim, é, quer aprender o tarot, pede pra você estar ensinando o tarot, ah, e assim por diante, coloca aí na sua, né, energia, e, eu vejo, é isso aqui pra você, certo, ah, não vejo um dia ruim, um dia vai estar bom, maravilhoso, a sua energia vai estar boa, você vai estar centrada, equilibrada, tirando essa parte aqui de nostalgia, tá ótimo, tá excelente, aí, sou, sou, sou energia, sou, sou dia, pode ter aí a entrada de dinheiro pra você nessa terça-feira, é, também, hum, e calcela pra você, vamos embora lá, hoje vai ser um pouco mais curta, tá, energia pra todos, espero que você aí possa compreender, bora lá pra sua, ah, precaução, não é, cuidado na sua postura, Aries, ah, a sua postura pode estar aí, né, é, é, desculpa, te prejudicando, sim, e às vezes uma má postura depois, é, sabia que uma má postura pode dar dor de cabeça, hum, sim, é, e aí por diante, é, tem como você tá pesquisando aí, bora lá pesquisar, certo, no, no, não é, talvez, não tem vários vídeos aí, ah, então, cuidado com a sua postura, certo, ah, cuidado com o seu coraçãozinho, hum, hum, ah, qualquer, é, sentimento ruim, assim, sentimento ruim, não, é, dor ruim, sim, é, palpitação, é, fisgada, né, é, bora lá, procurar, sim, um especialista, né, um médico que possa aí estar te ajudando, cuidado com alimentos cru, tá, é, ao, antes de comer, procura saber, né, a procedência desse alimento, é, pra você não estar aí correndo risco de se intoxicar, cuidado com bebidas também, e cuidado com as suas emoções, é, principalmente na parte da noite, eu acredito que vai estar um pouco, meio que, hum, pensando um pouco no passado, certo, e bora lá, pra sua energia aqui da bruxinha, não é, a bruxinha japonesa, e, pra você ver aqui, é, é, Mado Akeru, seria, né, abrir, né, abre a janela, abrir a janela, ah, abre a janela aí do seu coração e aceite-o, incorporando novas tendências, informações transparentes, né, pra você aí, ah, transmita, né, seus pensamentos, uma nova relação humana que abre o coração do outro, mude o ambiente falando abertamente, mude seu humor e perceba, né, que você deve tentar novas maneiras aí de fazer as coisas, isso vai ser muito bom para você e para as pessoas aí que está à sua volta, não é, Aries? Gratidão, Aries!